E aí pessoal, Felipe Santana Narié trazendo para vocês mais um vídeo e olha a repercussão do vídeo que a gente fez sobre inteligência artificial, foi super legal e eu queria trazer para vocês uma novidade que eu acabei descobrindo, aqui a gente fala de design, tecnologia, Figma, mas eu queria falar para vocês um pouquinho de audiovisual também, como essas tecnologias de inteligência artificial estão cada vez mais evoluídas. Bom, eu vi recentemente num post falando sobre uma inteligência artificial que melhora a qualidade de áudio, como vocês sabem eu invisto há bastante equipamentos, eu tenho mais de um microfone, exatamente para trazer a qualidade mais real de áudio possível para vocês, sem nenhuma distração, sem nenhum ruído no fundo, a qualidade mais clara de áudio, isso não só é muito caro, mas dá muito trabalho também para você configurar. E já pensou se existisse uma inteligência artificial que pegasse qualquer áudio e melhorasse ele e transformasse esse áudio em qualidade de estúdio, assim como eu estou falando com vocês? Pois é, aparentemente a Adobe acaba de lançar uma ferramenta que ainda está em fase beta, mas eu queria testar junto com vocês para saber se realmente funciona, eu gostaria de explodir a minha cabeça junto com vocês aqui, né, então a gente vai ver juntos se isso realmente é verdade ou não, beleza? Tudo que eu fizer aqui, daqui para frente, é puro teste, não testei nada ainda, a gente vai testar junto para ver se realmente a gente consegue trazer e elevar o nível desse vídeo aqui com essas informações. Bom, o post que eu vi foi esse aqui, olha só, vou mostrar para vocês, esse aqui é o post que eu vi da Adobe e o nome do projeto é Projeto Shasta, acho que se fala, certo? E olha, esse é um post de 2021, dezembro de 2021, e é basicamente anunciando esse projeto, né, falando que é um projeto que captura qualidade de áudio, né, para podcasts e tudo e melhora essa qualidade. Uma parte que eu achei muito interessante aqui nesse post foi isso aqui, ó, tá falando que tem uma, esse aplicativo que a Adobe lançou, tem uma inteligência artificial que consegue melhorar a qualidade do áudio e também, ou, né, automaticamente remover filler. Filler são aquelas pausas que a gente faz, automaticamente, bom, quero ver se isso funciona de verdade. Ó, o projeto, esse projeto Sasha, Shasta, Sasha, né, a filha da Xuxa que está aqui, mas esse projeto, ele serve para você gravar podcasts e trazer qualidades de estúdio para quem grava. Bom, eu entrei aqui no site deles, basicamente está falando aqui que ele reduz os ruídos de fundo e ele melhora a qualidade de áudio. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar com vocês um trecho desse vídeo, só que, como vocês sabem, eu estou num estúdio extremamente isolado, com placas acústicas de som, então, a minha voz, que não tem nenhum barulho aqui, para falar a verdade, então, a minha voz, ela está extremamente, é, tratada, vamos colocar assim, nem pós-produção eu faço no áudio de tão bom que é a acústica aqui do estúdio. Então, para isso, a gente vai colocar alguns ruídos de fundo, para piorar a nossa experiência de áudio, beleza? Bom, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar com o meu iPhone, tá certo? E eu resolvi colocar aqui também uma ambiência de fundo, como se tivesse pessoas falando e tal, então, vou usar aqui um site para a gente poder fazer isso. E aí, a gente vai gravar em cima disso, vou colocar mais perto aqui do meu display, e aí a gente grava alguma coisa em cima, exporta isso, primeiro vê como é que está esse áudio, se está usável e tudo, e a gente compara os dois resultados. Vamos ver. Bom, esse aqui é o áudio que vocês estão me ouvindo, desse microfone, e esse aqui é o áudio do iPhone, que eu estou gravando muito próximo aqui do monitor, né, que está saindo o áudio, só para a gente ver se a gente consegue realmente isolar a minha voz. Cara, eu vou falar para vocês, eu acho difícil a gente conseguir isolar a minha voz dessa gravação, mas a gente vai tentar agora, beleza? Então, vou exportar esse áudio agora, e a gente vai testar lá no programa, no Shasta, Shasta, Sasha, a gente vai chamar de Sasha daqui para frente. Bom, já estou com o áudio aqui, já subi, já converti ele para MP3, porque o iPhone grava em M4A, é um outro formato de vídeo, ou de áudio no caso, e aqui está o voz, né, a voz que eu gravei. A gente vai arrastar aqui para dentro desse programa. Vamos ver o que ele vai fazer, qual a mágica que ele vai fazer. Eu estou bastante interessado de saber o que dá para ser feito. Enfim, foi um áudio bem curto, eu espero que a inteligência artificial seja rápida. Vamos ouvir assim que estiver pronto. Bom, já está disponível, vamos baixar e ouvir. Na verdade, a gente pode apertar o play aqui. Estou ouvindo desse microfone, e esse aqui é o áudio do iPhone. Eu estou gravando muito próximo aqui do monitor, né, que está saindo o áudio, só para a gente ver se a gente consegue realmente isolar a minha voz. Cara, eu vou falar para vocês, eu acho difícil a gente conseguir isolar a minha voz dessa gravação, mas a gente vai tentar agora, beleza? Então, eu vou exportar esse áudio agora, e a gente vai testar lá no programa, no Shasta, Shasta, a gente vai chamar de Sasha daqui para frente. O que foi esse final? Gente, vocês querem ouvir a gravação real? Só para ter um exemplo do que era a gravação real, essa aqui é a gravação real. Esse aqui é o áudio que vocês estão me ouvindo, desse microfone, e esse aqui é o áudio do iPhone. Eu estou gravando muito próximo aqui do monitor, né, que está saindo o áudio, só para a gente ver se a gente consegue realmente isolar a minha voz. Cara, eu vou falar para vocês, eu acho difícil a gente conseguir isolar a minha voz dessa gravação, mas a gente vai tentar agora, beleza? Então, eu vou exportar esse áudio. Vamos ouvir de novo. Esse aqui é o áudio que vocês estão me ouvindo, desse microfone, e esse aqui é o áudio do iPhone. Eu estou gravando muito próximo aqui do monitor, né, que está saindo o áudio, só para a gente ver se a gente consegue realmente isolar a minha voz. Ok. Minha cabeça explodiu em vários pedaços, porque eu sei que é difícil. Eu já tratei áudio. Durante minha vida inteira de criador de conteúdo, pelo menos 10 anos, eu tive que tratar áudio. Seja um ruído, alguma coisa que eu tenho que tirar, é extremamente difícil. É uma das coisas mais difíceis que tem no áudio visual, e demorou poucos segundos para eles realmente me darem uma qualidade de áudio usável. Eu percebi que tem alguns momentos que parece que não é minha voz, né, fica uma voz mais entonada, fica uma voz mais aguda. Então, eu acho, essa é a minha suposição, que eles estão usando inteligência artificial e colocando outras vozes para falar aqueles trechos que eles provavelmente reconheceram que é e transformaram em minha voz. Eu estou realmente impressionado. Bom, queria saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso, é realmente de explodir a cabeça. Eu realmente estou sem palavras. Deixa aqui nos comentários. Eu acho que a partir de agora, a gente vai ver muita coisa assim, sem dúvida nenhuma, faz a gente refletir bastante, né, o que que a gente, né, como a gente pode tirar o melhor proveito disso. Eu acho que essa é uma fase inicial, onde está tudo sendo muito testado, até isso se tornar um padrão, um padrão da indústria. E a gente tem que se adaptar. Esse é um, novamente, esse é um momento de muita evolução tecnológica em um curto espaço de tempo. E eu acho que nós, que trabalhamos com tecnologia, temos que ficar bem atentos e bem, né, por cima de tudo que está acontecendo, para não ficar para trás, né, e procurar sempre estar se reciclando. Novamente, eu acho interessantíssimo esse tópico, né, de inteligência artificiais, VR, AR. Se vocês curtirem mais desses assuntos, eu posso trazer aqui no canal e eu deixo sempre essa reflexão para vocês. Novamente, se essa é a primeira vez que a gente está se encontrando aqui, eu peço que você, encarecidamente, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aí também para a gente expandir essa conversa. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, na verdade é assim, né, e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!